Variedade, qualidade e preço bom. Eu tô falando de Consulado da Ração. Aqui você encontra tudo o que você precisa pro seu pet em um único lugar. E é muito bom quando a gente encontra essa variedade, você consegue fazer aquele comparativo e aí sim fazer economia de verdade, claro, sem perder qualidade. Gente, aqui no Consulado da Ração é tudo setorizado, organizado, tem atendimento especializado também, em todas as lojas tem farmácia, então se o seu pet precisar de qualquer medicação, pode procurar o Consulado da Ração, gente. E o legal é isso, são vários endereços, então tem sempre um Consulado da Ração pertinho de você e o melhor é que você não precisa sair de casa pra comprar tudo o que você precisa pro seu pet, tá? Eles entregam também através do sistema delivery, então acessa o site, procura o telefone da loja mais perto de você. Essa loja toda organizada que você tá vendo fica na Voluntários da Pátria, número 2887, é Consulado da Ração. Aproveita!